Acho que todos nós temos um papel fundamental de buscarmos o melhor para sermos mais produtivos e mais inovadores, sem a necessidade de ficar inventando a roda. Olá a vocês que estão acompanhando aqui esse podcast comigo, vou me apresentar primeiramente para vocês, me chamo Fernando Koch, sou administrador de empresas formado pela Universidade de Salvador na Bahia e ao longo dos anos tenho uma experiência profissional que começou ainda no ano de 2002 quando eu trabalhei na montagem dos carros da Ford lá em Camaçari e após isso em 2008 eu vim para Odebrecht, em Angola, onde eu construí a maior parte do meu tempo e da minha carreira. Cheguei em Angola novo, cheguei em Angola para trabalhar no projeto Fazenda Punguandongo era uma fazenda nossa da OEC, em que a gente era responsável pela produção de milho e consequentemente a processamento desse milho para transformar em fuba que é um dos alimentos mais consumidos aqui no país depois desse período eu era responsável pela área de suprimentos e administrativa após esse período eu fui para a obra do nosso super construção nosso super era uma rede de supermercados onde nós tínhamos por obrigação contratual construir várias lojas no país em cada província, em cada estado era um desafio bem interessante um desafio enorme para aquela época o ano era 2008, 2009 e conseguimos aí atingir esse desafio após esse período eu fui para a obra do nosso centro do GAMEC essa obra do nosso centro do GAMEC era um shopping, vamos dizer assim, no meio da cidade é um shopping de serviços e acoplado a ele uma rodoviária então nessa obra eu fui lançado como GAF como gerente administrativo financeiro isso nós estamos falando aí no ano de 2011, 2012 após essa obra eu fui para a hidrelétrica fui aí seguir minha carreira como GAF de barragens fui para o Gove Gove é uma barragem no sul de Angola, no Uambo num local bem assim, bem isolado até de difícil acesso e comunicação onde pude aí atuar como administrativo financeiro dessa obra e após o Gove participei ativamente do estudo do AH Laúca onde nós conquistamos o contrato fui o primeiro GAF na época do desvio do Rio de Laúca em 2012 onde fiquei até 2013 após esse período eu fui para a Biocom a Biocom é uma usina de açúcar onde o OEC tem uma participação societária é uma empresa, uma indústria de processamento de cana de açúcar onde tem capacidade de moer 2,2 milhões de toneladas de cana de açúcar por ano um projeto bastante desafiador onde eu fiquei durante 6 anos na Biocom e passei por diversas áreas passei pelo administrativo passei pela área de sustentabilidade fui responsável pela área de segurança do trabalho atuar na área de suprimentos, logística e no final parte de pessoas e no final eu fui responsável comercial da Biocom onde toda a venda do açúcar para o mercado consumidor era feita pela minha equipe então é um desafio enorme inclusive nós conseguimos na altura realizar a primeira exportação de álcool da história do país onde a gente vendeu um álcool produzido pela Biocom para o COA e esse álcool foi enviado para a Holanda na época foi bastante desafiador montar toda essa operação logística chegar à tracação do navio carregamento do álcool no navio realmente foi algo bastante desafiador após esse período eu voltei para o Brasil fui empreender, montei um negócio no Brasil um restaurante e uma padaria, uma delicatessen onde enfrentei bastante desafios na pandemia principalmente na pandemia onde na Bahia foi realmente algo que acabou sendo muito penalizado mas a gente com ideias criativas a gente acabou também superando alguns obstáculos em 2022 recebo o convite para retornar a nossa empresa a nossa organização para poder terminar a Laúca isso que eu acho bem interessante eu pude participar do início e da conclusão do projeto de Laúca e depois disso eu acabei indo para Lobito que é onde eu estou atualmente como responsável ainda administrativo e financeiro do Lobito Quais são as principais inovações no canteiro da obra da refinaria do Lobito? Quais foram seus benefícios? Eu acho que aí vale a pena nesse podcast nosso que a gente fala de inovação trazer um pouco do que vem acontecendo e das ações que nós estamos implantando aqui na obra da refinaria do Lobito essa obra é uma obra de bastante significado para o país Angola tomou a decisão de não mais exportar o petróleo bruto para processamento em outros países mas sim construir refinarias de base para que esse processamento seja feito em loco no país e com isso tomou-se a decisão de avançar com esse projeto Esse projeto, na verdade, ele nasceu no ano de 2012 e ao longo de três anos esse projeto começou a ser realizado porém, no ano de 2016 houve uma paralisação do projeto por uma questão estratégica do nosso cliente que no caso é a Sonangol é a empresa de petróleos aqui do país onde paralisou esse projeto e somente no ano passado, em 2023 esse projeto retornou e com a nossa liderança aqui da OEC e com esse retorno a gente encarou alguns desafios nos termos de inovação e tecnologia que é o que eu quero trazer para vocês nesse nosso bate-papo quando a gente chegou no canteiro a gente era um canteiro que já existia mas que realmente ficou sete anos parado, foi finalizado ao longo do tempo e a gente buscou trazer algumas ideias inovadoras para o nosso canteiro e para a nossa realidade atual o primeiro ponto que eu gosto de ressaltar é com relação ao controle de ponto eletrônico controlar o ponto é muito importante para a gente no dia a dia e para nossas atividades e aí a gente em parceria com a empresa local nós optamos por fazer que esse ponto seja de forma facial então de forma a inibir qualquer burla qualquer situação onde o crachá ele pode ser facilmente utilizado por outras pessoas nós tomamos a decisão de não vamos trazer o que há de mais moderno aqui de tecnologia para o controle do nosso ponto e aí nosso ponto ele hoje é facial ou digital então a pessoa, nosso integrante quando chega ele existe em alguns locais que esses pontos estão espalhados ele automaticamente coloca a sua face perante a máquina e a máquina em poucos segundos reconhece a presença da pessoa e o horário de entrada dele isso vale para a entrada e para a saída do nosso integrante e também para as horas de intervalo de refeição caso dê algum problema ter alguma claridade e a face não consiga ser reconhecida ele pode reconhecer o ponto por exemplo com a digital do dedão e mais ainda se também não reconhecer tiver desgaste na digital ele pode com a palma da mão bater o seu ponto em último caso se nenhum dos três recursos funcionar nós podemos sim acionar a utilização do crachá porém o sistema permite bloqueios para cada um dos acessos então a gente preferiu nesse momento bloquear o acesso via crachá e o acesso é feito pela face pela palma da mão e pela digital do polegar e aí a gente também colocou esse sistema no nosso refeitório e aí que vem o grande ganho hoje no nosso contrato nós temos também algumas empresas terceirizadas e que requer um controle mais apurado nosso principalmente as refeições o nosso refeitório é próprio cozinha própria é uma equipe nossa OEC 59 pessoas que atuam aqui na nossa cozinha trabalhando aí ao longo dos dias da semana de domingo a domingo para ter um índice de satisfação alto perante aos nossos integrantes e subcontratados e a gente implementou também no nosso refeitório um controle de acesso esse controle de acesso da mesma forma que eu ponto é feito de forma facial, digital ou palma da mão isso trouxe para a gente uma série de benefícios antigamente a gente fazia o controle de entrada e saída nas nossas obras no papel manual e isso acaba aqui gera muitos erros e retrabalho e dificulta o nosso controle hoje como ele é todo digital você consegue ter as informações a qualquer momento eu consigo obter gráficos e relatórios a qualquer momento de acessos por empresa no horário quantidade nome da pessoa ou seja a gente consegue ter na palma da nossa mão ou melhor dizer na tela do nosso computador todas as informações necessárias para fazer uma gestão do nosso refeitório isso já reflete alguns ganhos em termos econômico e financeiro para a gente a partir do momento que a gente implementou esse controle digital no nosso refeitório a gente conseguiu ter um maior controle na cobrança dos valores e das quantidades perante aos subcontratados como a gente vende a refeição fornecida a gente tem que inclusive comprovar para o nosso subcontratado as pessoas que acessaram o nosso refeitório naquele período em questão naquele período de medição então isso trouxe muitos ganhos econômicos e financeiros para a gente e um melhor controle de gestão também então eu gosto muito de destacar essa inovação como a área administrativa e financeira pode contribuir com uma empresa mais inovadora a gente quando pensa em inovação a gente pensa muito às vezes nossa empresa de engenharia e construção a gente olha muito às vezes muito só para a questão de obra de produção de engenharia e nós da área de apoio da área administrativa da área financeira também acho que a gente tem muito com o que contribuir o que utilizar de inovação a tecnologia cada vez mais a transformação digital está a todo momento acontecendo então cabe a nós também da área de apoio nos capacitarmos e buscarmos o que há de melhor no mercado para que a gente possa reduzir custos e trazer melhorias para o nosso contrato a gente por exemplo atua também com drones para acompanhamento das estruturas administrativas fotografia dos alojamentos das áreas para ver como é que está a questão do paisagismo organização então até com drone a gente consegue trazer essa tecnologia para poder nos apoiar no dia a dia é sempre muito difícil a gente falar assim tecnologia numa área de apoio mas a gente não pode o mundo está em constante transformação como eu havia mencionado de transformação digital a todo momento nós temos novidade no setor para poder também atuar e colocar em prática de que maneira os líderes e gerentes podem incentivar a inovação na área de apoio é muito importante que a gente nós como GAF como responsáveis por áreas administrativas a gente possa estar acompanhando e olhando e buscando também essas soluções a gente vê muito na engenharia o BIM e outras ações que estão sendo implementadas no mundo inteiro mas a gente não pode ficar para trás nós também temos eu não diria por obrigação mas por dever realmente buscar inovações buscar soluções que tragam benefícios para a gente a gente utiliza por exemplo também as assinaturas digitais nos boletins de medição no acompanhamento perante aos nossos fornecedores todo o sistema nosso de compra os pedidos são assinados digitalmente ou seja a gente conseguiu reduzir muito o consumo de papel de toner na obra que é algo extremamente caro pelo menos aqui em Angola o toner e impressores é muito caro e a gente consegue também nessa forma utilizando a tecnologia a nosso favor reduzir custo e tempo eu acho que cada vez mais o tempo ele tem algo precioso que muitas pessoas falam não tem o tempo mas a gente como é que a gente está utilizando o nosso tempo como é que a gente usa esse tempo a nosso favor então hoje com a transformação digital com a inovação com a tecnologia que é disponibilizada no mercado compete a nós gerirmos o nosso tempo da melhor forma e buscando soluções inovadoras buscando esse apoio da tecnologia a gente consegue sim melhorar e administrar o nosso tempo eu falo muito com minha equipe sobre essa questão da importância que é a gente administrar bem o nosso tempo e focar naquilo que faz a diferença muitas vezes a gente gasta energia em algo que não traz um retorno esperado e a partir do momento que a gente consegue aliar a tecnologia ao nosso tempo ao nosso trabalho a gente consegue ser mais produtivo a gente consegue ter foco a gente consegue ser mais eficiente mais eficaz na nossa atividade na sua visão o que consiste na inovação nesse setor eu busco junto com minha equipe sempre trazer inovação no dia a dia a todo momento então as vezes a gente pensa em inovação somente em sistemas mas eu falo muito de inovação em gestão gestão de pessoas o que é inovar trabalhando com pessoas inovar trabalhando com pessoas não é simplesmente aplicar e colocar uma tecnologia em operação as vezes a gente pensa na palavra inovação e a gente sempre fala assim inovação tem relação com equipamento com máquina de trazer alguma coisa a sentido e muitas vezes não não é isso que é inovação somente inovação é como você atua no seu dia a dia como você gerencia a sua equipe como você administra o seu tempo e dos seus liderados para você ser produtivo quando a gente fala muito de produtividade a gente tem que trazer algo inovador inovador na gestão na liderança sempre com os nossos valores qual a importância da nossa cultura em relação às práticas de inovação eu sempre falo que uma das maiores inovações que nós temos é trabalhar com a nossa cultura nossa cultura que vem desde a época do início da empresa que está completando 80 anos ela nunca se tornou ultrapassada pelo contrário a gente vê que o Dr. Norberto ele já tinha uma visão de cultura que ela atende perfeitamente aos dias atuais então a gente inovar na área de pessoas inovar na área de apoio é trazer a nossa cultura os nossos valores para a realidade do dia a dia com o que há de mais moderno e aplicá-la porque quando a gente delega tem uma delegação planejada aliada com a tecnologia com o momento que nós vivemos é certeza que a gente vai ter um sucesso é trazer os nossos valores para o nosso dia a dia não esquecendo de onde a gente vem então a tecnologia está aí você tem as ferramentas tem os equipamentos mas sem perder a nossa base a nossa essência que é a nossa cultura então quando a gente numa área de apoio buscar inovar a gente tem que pensar muito assim de onde é que a gente veio quais são os nossos valores o que é que diz a nossa cultura então não é difícil para nós da área de apoio inovarmos também a gente não pode achar que só não a engenharia que tem que inovar a área de inovação é que é responsável pela inovação não acho que todos nós temos um papel fundamental de buscarmos o melhor para sermos mais produtivos e mais inovadores sem a necessidade de ficar inventando a roda a gente já dizia muito na nossa tecnologia na nossa cultura de essa questão de inventar a roda a gente não precisa inventar a roda estão aí as ferramentas estão aí os conceitos estão aí os valores estão aí compete a nós aplicarmos aquilo ali da melhor forma possível e nos tornarmos cada vez mais produtivos sem perder a nossa essência eu acho muito eu fiquei muito contente quando a equipe de inovação me convidou para gravar esse podcast para todos da organização porque normalmente a gente vê realmente os podcasts são todos até então engenheiros pessoas da linha e quando a gente começa a ver o apoio também trazendo inovação trazendo o que há de mais moderno em termos de gestão em termos de equipamentos também para a empresa eu acho que é fundamental eu como como GAF como responsável aqui pela administrativa financeira do Lobito eu me sinto muito honrado nesse convite nessa participação de falar alguns minutos com vocês sobre esse tema de inovação na área de apoio porque eu acho que a gente tem muito que ainda que contribuir e muito que aprender também eu acho que a gente está num caminho muito bom como empresa em termos de buscar compartilhar cada vez mais o conhecimento eu sempre falo da importância das webinars que a gente tem na empresa do compartilhamento de ideias de soluções e através também desses podcasts que estão sendo gravados por pessoas de conhecimento acaba que ajuda e muito ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento o mundo muda constantemente ainda mais nos dias de hoje hoje a gente tem uma coisa amanhã já muda completamente a tecnologia e nós temos que nos adaptar cada vez mais eu digo que nós temos que ser camaleões no mundo de hoje o camaleão muda de cor constantemente quando ele tem uma ameaça e a gente tem que mudar de cor constantemente mas não encarando como uma ameaça e sim como uma oportunidade de melhorar de crescer cada vez mais sempre aliado com a nossa cultura aliado com nossos valores com o que a gente tem de melhor que são as nossas pessoas agradeço imensamente a vocês esses minutos que nós tivemos aqui compartilhando conhecimento e vou estar sempre à disposição para a gente aprofundar cada vez mais os temas de inovação e tecnologia na área de pessoas na área de apoio que eu acho que a gente tem muito que agregar muito que contribuir muito que aprender principalmente transformação digital está aí não adianta a gente fugir a gente ver as novas gerações cada vez mais com a tecnologia presente na vida quem tem filhos sabe muito bem do que eu estou falando então a gente não pode ficar para trás a gente tem que sempre andar e dar um passo à frente e nós como empresa de engenharia em construção cada vez mais para sermos competitivos nesse mercado nós temos que nos capacitar e inovar sempre fundamental que nós como OSC continuemos na busca do conhecimento valorizando as pessoas que é o que diz a nossa cultura obrigada a vocês espero que tenham gostado um pouco desse nosso bate-papo e vou estar sempre à disposição para poder tirar dúvidas para poder aprender também com vocês um forte abraço estamos juntos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri